Lá vamos na palestra, aquele segredo todo e tal, aquela tensão toda do jogo. E Jesus vai falar com o quadrozinho, com as pecinhas e tal, que ele gosta muito. E a pecinha cai no chão. Ele vai pegar uma pecinha, a pecinha cai no chão. Ele olha pra nós e tal, vai pegar a pecinha e escorrega e cai. Um tombo, quase mete o rosto no chão e a malta segurou. Ninguém riu, não ia segurar. Segurar e tal, e um olhar pra outro e tal. Ele coloca a pecinha e o outro vem no quadro. E lá, começa a falar e tal, do jogo e tal. Quando vai pegar na mesma peça, a pecinha cai no chão, pá. E ele falou assim, que é meu... E ninguém eu desumo, pá. Seja bem-vindo a mais um Bar Sport TV. Estamos paredes meias com o Oceano Atlântico, na Praia Grande, no Conselho de Sintra, com dois antigos colegas de equipa e, acima de tudo, e mais importante, dois amigos. Falamos do Rogério Matias, 44 anos, ex-jogador de futebol. Passou pelo Campo Meorense, esteve seis anos no Vitória de Guimarães. Teve também uma aventura na Bélgica, ao serviço do Standard. E representou o Rio Ávila, atualmente comentador desportivo. a seu lado, temos o Marco Couto, 44 anos, desportivo de Chaves, Vitória de Guimarães, quatro anos, Beira Mar, Olhanense, atualmente é o diretor desportivo da União de Leiria. Carlos. 44 anos. Os dois. Ligaristas. Sabe onde é que estamos, Miguel? Sei muito bem. Sintra, Arribas, Hotel. Convidados aqui por nós. O Edgardo está ali atento. Convidados, é verdade. Se processes mal, ele... E o Batista também a rir-se. Convidados aqui para o nosso amigo Paulo Amorim, e bem-recebidos, independentemente. E tem sido isto nos últimos tempos de programas, tem sido isto, que é, vocês a comerem, a comerem, a comerem e eu... Olha, olha, o meu almoço, um choricite e um quijite, é o meu almoço. Tenho azar, ainda por cima, com os cortes que isto teve, vou-te dizer, ainda menos, ainda menos, vocês aí com barriguinha cheia, e eu aqui cheio de fome. Tens fé? Tenho, sim, senhor. Eu hoje tenho fé no Marco e no Rogério. Até traz-lhe um baú dela, não é? Um baúzinho que é um espetáculo, eu tenho fé. Agora, eles, no tempo em que eles chegaram, havia muita história boa, isso havia. Aliás, tu ainda... Apanhei aí um defesa esquerdo, que era um Mangas também, vou dizer, um artista, em Campo Maior, foi um... Era dono, era dono, era dono, era dono, da vila, da vila. Tudo à volta dele. Só Áureas. Tinha muita gente amiga lá, tinha. Bom clube, não era, Rege? Exatamente. Foi top, foi um clube que eu gostei muito de jogar e ter um treinador como homista, uma personalidade muito própria. Era sorrir muito... Um ano cortámos o cabelo, todos, todos. Careca mesmo. Sim. Ficámos. Mas estava dependendo de alguma resultado. Acho que foi de uma vitória qualquer que nós tivemos e não foi. Era para fortalecer o espírito do grupo. O espírito do grupo. E o corcabeludo já agora. Só houve dois ou três é que não cortaram. Adivinha que um deles. Quer dizer, tudo carecas. Com equipamento novo que o nosso grande presidente, o João, o João Abeiro, arranjou que parecíamos a abelha maia. Mas aparecemos todos carecas no jogo, ninguém conhecia ninguém. Era tudo igual. A primeira história. A primeira história, não sei se ele quer contar, ele não deve ter nenhum minho. Eu não tenho histórias nenhumas. Lá em Capo Maior, o ministro lembra-se do Orlandini. O Orlandini andava lá com o Arsenio a aprender, lá com o nosso fisioterapeuta lá de Capo Maior. É verdade. Então o ministro chegava, houve um dia, falava com nós o que é que íamos fazer no treino, mais ou menos, no balneário, mas depois chegava ao relevado, juntava ali o pessoal. E disse, hoje quem vai dar o treino, quem vai dizer o que é que vai ser no treino, era o Orlandini, e o Orlandini pegava-no, pegou-no naquilo. É sempre bom, amigo. E ele assim, e o mestre tinha lá a corrida contínua, um contra um, e o Orlandini olhou aquilo, e a corrida continua, um vez um, e a corrida continua, um vez um, e era um brindinho. Mas estava ali a seguir à risca. Mas estava a seguir ali à risca. Um vez um. É verdade. Espetacular. Olha que eu não lembrava dessa, é verdade. Essa da corrida continua. E não, aquilo estava lá só escrito, corrida contínua, um contra um, depois era poste de bola, depois era um exercício. E ele começou logo. E ele começou. E a corrida continua. Um vez um. Um vez um. Foi um espetáculo, o Orlandini foi. O Mark não teve essa sorte. De apanhar a gente lá em Capo Maior, para rir um bocadinho. Não a conheci, não a conheci, só a jogar contra. Mas tens, tens, tens do outro lado. Tenho. Ah, e tem muitas. Tenho, tenho muitas. Não digas, tens alguma do Rogério? Eu também fiz uma cábula, mas, mas a dada altura, reparei que já ia na terceira folha. E eu não vou, não vou, pensei, não vou pôr aquela, aquelas folhas todas em cima da mesa, parece mal. Não parece. No meio daquilo tudo, tem que me sair alguma coisa. Já apareceu gente. Com A4. Nem A3, A4. Aqui. Mas tu lembras-te. Eu ia para isso. Tem memória, tem memória. Do Matias, portanto, jogamos quatro anos em Guimarães. Em Guimarães. Logicamente que há ali muitas histórias. Umas impróprias para contar em televisão. Sim. É normal. Outras do Matias, eu lembro-me na altura do nosso treinador era o Jorge Jesus e que tinha uma particularidade. Nas suas palestras, o mister utilizava um quadro com as suas pedrinhas e gostava muito de dar a palestra e articular com a sua mão. E ao fim de pouco tempo, reparamos que ele raramente olhava para o jogador. Todas as indicações que dava, sempre para o quadro, concentrado, focado. Inicialmente, achávamos, porque não conhecíamos, achávamos que aqueles trocadilhos que ele ainda hoje, uma característica própria do mister, soltava aquilo que era para descontrair o ambiente, porque naquele ano foi um ano difícil e a malta não se continha. Portanto, aquilo era as palestras constantemente a rir porque ele trocava sistematicamente o nome de jogadores e eu lembro perfeitamente que fomos, que é que fomos jogar, Alvalade ou Rio Ave? Porque eu tenho duas. Era em Alvalade e posso, para te dar já aqui, era do Rio Ave. Então, o Rio Ave tinha lá um jogador que chegou muitos anos, que era o Nikinha. Nikinha. Era um médio, já na altura tinha uma certa idade, mas lembro que o mister pegou na pedrinha dele e focou naquele jogador. Cuidado, este jogador, este jogador é incansável, é um trabalhador nato, já tem uma certa idade, mas ele, 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 ele corre quilómetros, 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 este Nikita é... Nikita. Pá, a malta, Nikita, a malta não se aguentou, não é? Um dos que não se aguentou foi o seu Rogério. Como a gente sabia que ele não olhava para trás, só que um dia olhou e foi esse. E apanhou aqui o nosso amigo Matatias, que muito rápido também, como ele às vezes era a desarmar os adversários, também muito rápido. A gente me apanhou aqui o Matatias, o sou todo o homem, o mestre olhou para trás e viu o Matias a rir-se, não é? Ele dizia, estás-te a rir, oh Matias? E ele, não, mestre, estou aqui. Ah, pensei. A casa da Nikita. A partida ali ficou tudo em alerta. Porque a contrair para trás. Podia olhar para trás, mas lembro-me que a malta da frente saía com os abdominais contraídos, porque não podiam fazer nem sequer aquilo. Nikita era a menina do Elton John. Curiosamente, a partir dali o plantel começou a cantar essa música Constantemente, jantares, almoços de Natal De vez em quando soltava-lhes E acho que o Mister até hoje Se nunca se apercebeu, vai-se aperceber Depois de ver o programa Portanto, esta música era para si Pelo trocadilho que fez com o Nikita Solta! É tranquilo Em relação a Capo Maior também Só para fechar a Capo Maior Derrapar o cabelo O Mister chegou ao balneário Isto aqui agora Derrapar o cabelo todos Solidariedade Espírito de grupo e não sei o que E eu com uma gadelha desta Muito grande Demorei dois anos a deixar crescer o cabelo Mas eu tive uma superstição Porque eu tive duas lesões graves Cada vez que eu cortava o cabelo curto, aleijava No momento assim Chega lá o Mister e assim E agora a rapar o cabelo E eu vou rapar o cabelo Vou rapar o cabelo agora Entrei em conflito comigo E o Mister entrou Vamos rapar todos os cabelos Estamos a passar uma fase difícil Mas é que rapou toda a gente do cabelo O roupeiro, o massagista Tudo rapou o cabelo Era tudo carenho E o Mister Mister, eu não quero, eu não rapo És um É porquê? É por causa do cabelo Não, não era nada disso E não sei o que Eram as meninas E ele assim Então quem não corta o cabelo Pode ir já para o campo Nós treinámos no campo atrás do estádio Até eu peguei e arranquei Arranquei logo Passado um bocado Começa Deixa lá ver se sou o único ou não Se for o único Já fui E de repente começa a ver Veio o Poês Veio o Marco Silva Que também não o cortou E viemos só a ser Não sei se o Bruno Mendes Rapona E depois nós Estamos ali A cortar o cabelo Eu estou com o grupo Não preciso cortar o cabelo Não me negas que o homem Agora vai nos entalar Por causa disto E não sei o que Começámos ali o conflito Normal O Poês chega ao pé de mim Diz assim Cortar o cabelo Ele falou Então ontem que estei sim Encontro para ampolas Para a cabeça Tenho que com queda de cabelo Agora vou rapar o cabelo E eu vou Não, mas foi uma brincadeira Numa brincadeira Deu acesso a coisas Mas depois Foi muito agir Porque nós depois Temos esse jogo no Bessa Que até já comentámos Um bocadinho Ninguém conhecia ninguém Ninguém conhecia ninguém Tu rapas o cabelo Tudo que carecas É tudo igual Não, mas o mais engraçado Só O Mister lembrou-se da figurinha Que era o beco de cabelo Rapaz Ele era assim Porque nós tratávamos Ao sol Ao frio À chuva A cara A pele ganha Fica com um tom mais escuro Tu rapas a cabeça Fica com um coleirinho Fica com uma equipa de doentes Uma equipa de doentes Entramos no Bessa Que é aquele equipamento alternativo Que o Mister estava a falar Que parecíamos a Abelha Maia Grená e Amorela Às riscas Com os calções Grená Mas em Campo Maior foi a mesma coisa Quando entrámos Quase ninguém conhecia ninguém Ninguém conhecia ninguém E depois era tudo careca E depois vinha eu Com uma grande cabela Eu sou o que gostei a correr Marco Avança aí Mais um pouquinho Eu acho que Gostava Gostava de De vos deixar uma palavra Muito sinceramente Agora para Já vamos Porque elas são tantas Mas já lá vamos Porque acho Que este tipo de programas Faz falta ao futebol português Hoje sou diretor desportivo Aliás terminei a carreira E já levo nove anos Diretor desportivo Matias Envergou por outro tipo de carreira Muitos outros Que por aqui passaram Muitos já não estão ligados Ao futebol Outros Outros Continuam Mas gostava de ver Mais gente Aderir a isto Mostrar o seu lado Normal Para além do profissional E este tipo de programas Realmente fazem falta À televisão portuguesa E não posso deixar Passar por aqui Sem vos dizer Claro Que E dar-vos os parabéns Por este tipo de programas Obrigado Marcos Isto foi-me pensado Mesmo nisso também Filho Este programa foi pensado Naquilo que é Essencialmente as histórias Que poderemos contar Que não é tabu nenhum Porque não é tabu São coisas que se passam Em muitas empresas Da mesma maneira E que ninguém Pode ficar chateado Nada Pelo contrário Até hoje Não tivemos O feedback negativo Nesse sentido Pelo contrário Muito positivo E é também mostrar Pessoas ligadas ao futebol Que foram jogadores Foram treinadores Foram roupeiros Foram massagistas Foram árbitros Foram gente da comunicação social Também Foram presidentes Mostrar pessoas Que já não vemos Alguns não vemos Há muitos anos E é bom lembrar Essas situações também O que é que é feito deles Exato E dar a conhecer também Para além do profissional Diretor Ou jogador Ou treinador E foi isso Que tentamos fazer Essencialmente Isto é o lado B Do bom do futebol É o espírito do grupo É as palhaçadas E depois é transportar também Os nossos almoços De equipa Normalmente quando tínhamos Nas equipas Os almoços de terça-feira Ou quarta-feira Víamos os copinhos bons E contávamos as histórias E as notas E rímos do colega E o colega ria-se de nós E ao fim e ao cabo É o que nós transmitimos aqui Não podemos é transmitir Com uma equipe Em televisão Era impossível Mas dentro daquilo Que é possível É bom E acho que é viável E pelo menos Sabemos que as pessoas Estão a gostar E isso é bom para nós Lá em Guimarães Chegámos lá Tivemos Um episódio Do Alexandrino No primeiro ano Logo Mas antes do Alexandrino Nós nessa época Tivemos Três treinadores Começámos com o Paulo Autuório Foi uma época complicada A Paulo Autuório E depois veio O Álvaro Magalhães E por fim O Inácio E na altura Que estávamos Na era Álvaro Magalhães O Vitória Tinha contratado Logo ali Em dezembro Um defesa esquerda Mas contrataram A Taipas E o nome dele Era o Águia Foi na minha altura Na tua altura Que viesse para o Vitória Nesse janeiro Vieses tu Vieses tu O Águia E o Sion E o Sion Então nós estávamos a fazer Estávamos no treino E o Águia tinha um pontapé Impressionante E nós estávamos a fazer Aquele joguinho Mais curto Nas posições Mas mais curto E o Águia Está do lado esquerdo Dá uma virada Para o outro lado Para o extremo Mas um passo Fantástico Com força E o Álvaro O Mister Boa Águia E a bola foi Mas a bola foi um bocado comprida O extremo já não conseguiu Apanhar a bola O Mister Álvaro assim Veio do Taipas E era tudo De moral De moral De moral brutal Dei logo uma moral grande É isso E eu disse Boa Águia Primeiro Boa Águia E a bola sai um bocado Com o Pedro Vem do Taipas Como se disse É para os pé de chumbo E não é uma coisa É uma moral grande É uma moral Logo Solta Há uma Muito engraçada No Castelo da Maia Com o meu Mister Folha Mister Folha O Folha jogou comigo no Benfica Jogou Pronto Oitenta Ele tinha Ele tinha um jeito De liderar Muito engraçado E lembro-me que Está na América Aí está Pelo menos estava Teve muitos anos Pelo menos estava lá E acho que ainda está Mas é que Pois E eu O meu percurso Depois foi Terceiro de divisão Em Pelados E Campos difíceis E Nesse ano Fui para o Castelo da Maia Que era relevado Pela primeira vez Eu ia apanhar Jogar e treinar Num campo relevado Tirando o Maia Que foi Que era relevado Primeiro dos treinos Mister Folha Num lance Sozinho O meu parceiro De setor De centrais Era eu E o Sérgio Carvalho Depois eu Fazer carreira No Aves E no Boa Vista Eu lembro-me Completamente sozinho Era o meu estilo de jogo Bola E um charuto Pum E ele Perreiu O que é isto? Se me lembro Foi das maiores vergonhas Que eu apanhei No Perante os meus colegas Ele pegou na bola E aí Esperou tudo Esperou tudo Aqui O que é isto Marco? Pegou na bola O que é isto? É uma bola É uma bola Foi à relva Tirou um bocado Começou a largar a relva E isto? A relva A relva Isto é a bola Isto é a relva Olha Olha para isto Pegou na bola E a bola eslizando Olha, olha, olha Aquilo é que é lindo Olha, olha, olha Que lindo Os meus colegas todos a olhar Não é? Tu, pá Tu com estes pezinhos, pá Tu sim Isto não é para ti, pá Agora Se fosse aquele Se fosse aquele Aquele sim Aquele tem Tem uns tijolos Ou seja, carvalho Seu ar Fiquei eu e ainda fui enterrar o parceiro Aquele sim Aquele tem uns tijolos Tu não, tijolos Tijolos Não é, Rogério Lembras-te, nós estávamos lá em Guimarães e fizemos um almoço, grupo Normal E toda a gente gostava desses almoços, almoço e jantares era boa Era normal Então nós, nesse ano também, fizemos um almoço, um almoço em Matezinhos, lá onde trabalhava o Sogro do Fangres Lembras-te na Marisqueira? Lembro Lá em Matezinhos Então nós todos, a mesa assim ao compredo e tal, grupo todo, pessoal todo e tal, pá, solidificar o grupo e tal Então, uma mariscada e depois na mesa está assim um, aquelas coisas para a gente, agora damos uns toalhinhozinhos A seguir ao marido, para limpar as mãos, antes e depois do cheirinho, não sei o quê Só que lá na Marisqueira tinha assim uma coisinha assim de, em metal Ainda não tinha surgido essas coisas Água quente e uma rodelazinha de limão lá É, vou ir comer Estávamos lá e não sei o quê Houve um artista que perguntava, isto aqui é para quê? Isso é para lá, seguir, para tirar o sabor da boca e não sei o quê Tu bebes um bocadinho e aí ninguém se desmanchou Tudo a comer e tal, não sei o quê, acabámos, a seguir veio o prato e não sei o quê Nosso amigo lixo, pá, a perguntar não sabia Ele pega naquilo, tudo à coca, tudo à coca Tudo à cordeira, tudo a sinto E ele tudo à mortuza, tudo a sinto, será que ele vai? Será que ele vai? E ninguém fez aquilo das mãos para limpar, que é para depois limpar o guardanapo Ninguém meteu lá as mãos, que é para ele não ver E ele pegou naquilo, com o licença de um chazinho Um chazinho de limão, um chazinho de limão Com as mãozinhas leia, um chazinho de limão Na bola há sempre disto, Miguel É sempre para matar Sempre para matar E sempre esses peços Sempre, a mata tudo a ver, se a ver Só uma coisinha destas, há sempre depois É para matar logo Ninguém respira, ninguém fala Está tudo doido para dar a machadada Solta, Marcos Você é um palhaço Acho que faz muito sentido a gente contar algumas do nosso tempo Que nos marcaram E, para lembrar-me perfeitamente de um, muito giro De um jogador que jogou connosco Que era muito engraçado Que era o Ivan, de Urdébit Foi no ano que... E o Dalmeira conta o Meira O Meira O Meira Nas portagens Pois ele é daqueles jogadores que tem muitas A gente tem que ter aqui um bocado Manda lá, manda lá Estávamos a jogar em Felgueiras Foi no ano que houve a remodelação Chegavam lá Do Dom Fonsei Ricos Chegávamos em Felgueiras E o Ivan Como já disse O Matias Não era Portanto Era gago E com os nervos Piora Mais gago Ficava E, então, certo dia Jogo com o Porto em casa O Inácio tinha O treinador Augusto Inácio Tinha uma particularidade Dada antes dos jogos Há aqueles rituais Que as equipas fazem De abraçar E onde dizia? Ele não Eu juntava ainda mais Punha assim uma mão Depois os atletas punham todos a mão E depois tinha uma coisa muito gira Ele naquele momento Dia assim Hoje fala o Rogério Matias Ninguém sabia Quem é que ia dar aquela Aquela palestra Era a hora Normalmente é Opa, fala o capitão Fala o dizer o quê E aquilo dá para a gente pensar Ali um bocadinho nas palavras E tal Está mais habituado agora Ter ali 18 jogadores E está tudo à espera Que aquilo pode tocar a qualquer um Eu acho que os jogadores todos ensaiavam Eu ensaiava um bocadinho Aquilo certo dia Choco o Porto Mãozita Quem é que toca Quem é que vai Quem não vai Hoje fala o Ivan Quando ele diz Ivan Nós todos já sabíamos Que era gago Gago As cabeças aqui Tudo junto Tudo junto Começa ele Malta E depois aquelas boquinhas baixinhas Tens tempo Olha o que eu jogo às notas E ele cada vez mais Mais ansioso Mais ansioso Mais nervoso Vamos ganhar Vamos embora Forta Estava o Pimenta Machado Presidente Lá na porta Nós estávamos aqui E ele ali a ver Estão todos borrados Mas nem consegue falar Já fomos Só consigo Viu-se-te atrapalhado Soltou Vamos ganhar Gero Uma para acabar Esta primeira parte Olha do Ivan também Mas é com o patriota dele O Marco nesse ano Tinha saído Foi no ano Tu saíst logo Vem outro sérvio Que se chamava Oraovac E com ele Veio mais Um brasileiro Que veio do Curitiba O Luís Mário E o Alexandre Que veio do São Paulo Dois jogadores Consagrados No futebol brasileiro Passado um mês O Oraovac Chegou ao pé do Ivan Epá o Ivan Preciso falar contigo Ele era sérvio Não sabia falar muito bem Português É preciso que me ajudes Mas o que é que foi É pá Estou lixado Tenho que aprender A falar português O mais rapidamente possível Que é para poder falar Com a coisa Mas estás preocupado Com isso Também tive o meu tempo De adaptação O Luís Mário E o Alexandre Já falam tão bem Com vocês E eu não consigo falar Era brasileiro O Ivan Foi logo interrogado Ia tudo a regra Muito bem Fica por aqui A primeira parte Do Baro Sport TV Com o Rogério Matias E com o Marco Couto Voltaremos para a semana Com outras histórias A promessa de histórias Bem divertidas Até lá Estamos na Sport TV Mais Este é Bar Aberto Está-me a faltar um gajo Isto não há nada que saber Nesta fase Nós estamos que a corda No pescoço Isto não há nada que saber É pá Mete alguém Mete o xexé Ele cunha do Carlos Carneiro Ao xexé Mete o xexé Lá na frente Para trombar neles E o mestre Era assim O Carlos Carneiro Ele começou a sair a dançar Pois onde é que fica A minha criatividade O Carlos Carneiro a jogo O Carneiro a jogo Faz um jogo Do caralho Faz golo Saída Aplaudir Aplaudir de pé Ganhamos 2-0 O Carlos Carneiro a jogo Sai a aplaudir de pé Diz assim o JJ Para o banco de suplentes Ele está a possuir Se não o conheci este gajo Que faz todo o céu É tudo a rir É tudo a rir É tudo a rir É tudo a rir